I stand up at the sun Quem é que não quer um apartamento de vista pro mar? Ter várias mulheres na areia da praia no sol de rachar Pega uma onda, sai pra curtir, convida as paniquete E a molecada que tá com nós chega, se diverte Lá na garage, aquele novo Audi Q7 Envelopado e blindado, aro 17 Quem gosta sabe que pra ter tem que ter condição Já pensou se eu ganhasse mais de um milhão? Eu teria certeza que toda minha vida teria mudado Só quem é de verdade e não leva maldade vai tá do meu lado Eu teria certeza que toda minha vida teria mudado Só quem é de verdade e não leva maldade vai tá do meu lado Quem é que não quer um apartamento de vista pro mar? Ter várias mulheres na areia da praia no sol de rachar Pega uma onda, sai pra curtir, convida as paniquete E a molecada que tá com nós chega, se diverte I'll stand up at the sun Quem é que não quer um apartamento de vista pro mar? Ter várias mulheres na areia da praia no sol de rachar Pega uma onda, sai pra curtir, convida as paniquete E a molecada que tá com nós chega, se diverte Lá na garagem, aquele novo Audi Q7 Envelopado e blindado, aro 17 Quem gosta sabe que pra ter tem que ter condição Já pensou se eu ganhasse mais de um milhão? Eu teria certeza que toda minha vida teria mudado Só quem é de verdade e não leva maldade vai tá do meu lado Quem é que não quer um apartamento de vista pro mar? Ter várias mulheres na areia da praia no sol de rachar Pega uma onda, sai pra curtir, convida as paniquete E a molecada que tá com nós chega, se diverte I'll stand up at the sun Thought of all of people, places and things I've learned Quem é que não quer um apartamento de vista pro mar?